E aí Ariel, joga muito Vem a favelada ali e fala português Mais ou menos Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Tá lá embaixo, tá lá embaixo, pode ser Vou ficar aqui na cozinha Pô, dá pra pundular aqui Sabia disso não Fazer o all right Não, tipo, eu fui curar, só que eu fiquei encostando a parede Depois eu pensava Eles criam a coisa Eu não sei, eu não vi ninguém até agora Assim na câmera, né Não, tem ninguém na cozinha Olha onde eles são, que nem são eles Tá no buraco lá Isso aí daí, ô, ô, mano Fatiou, passou, parceiro, vai Cuidado, gente Tô com medo Tô tremendo Ele não entra na partida Primeiro destruir as câmeras aqui Porque eu sou chave Tô na cozinha aqui, vou destruir o sapão Mais fácil Vem cá Destrua Eu tô indo Cuidado, amigo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo Então mata Vou destruir agora Matei Conseguem me derrubar aqui com um tiro no pé Não, deixa quieto Sempre quando eu peço alguém pra fazer isso, me mata Tá com quanto de vida? Tô com 31 Sou eu, sou eu Quem foi que jogou Cegadora Alguém tem que ficar olhando aí, viu Que merda é essa que eu fiz, pelo amor de Deus Ai, meu Deus Levar o miro E aí, contêner Ó, os dois tá ali no canto, ali, ó No canto Destruiu ninguém Morreu, Vini Morreu Cadê esses caras, pelo amor de Deus? Não, eu tá vindo Do outro lado, do outro lado Ele tava do outro lado Ele tava do outro lado Ele tava ali, ó Cuidado Ixi Tá, mora com calma Vamos aí Ah, morri Ah, tá morri na cozinha Certeza que tá do outro lado, né? Eu vou, eu vou lá pra cima Que aí eu mato ele Peraí, Igor Vou na frente A hora que eu tirei a mira Achei já Ó, uns caras nas suas costas aí, pega Mata, 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 mata Tem um só Tá lá no canto, lá, lá Aqui, ó Aonde? Boa Matou, matou Fim nada Fim nada, sai daqui Uhul Não tem nada, não Aqui, ó Ó, o Igor passando lá atrás Ó Ó ele lá, ó Não, mas eu não Sabe o que as caixas ali na esquerda ali? Eu tava indo pra elas Meu Pati Depois vocês adicionam aí E mandam o nome do canal Que eu dou um forço assim Já é, já é Vou adicionar aqui daqui a pouco Ó, deixa eu ir para as caixas Não serve lá no meu canal Pati Curte a página lá do Pati Eu também estou por lá Eu coloco isso na descrição do vídeo Meu Deus do céu Mas eu não atiro Um tiro Acerto um tiro No carrinho? É Tá igual eu Acontece As melhores famílias Ah, meu Deus do céu Estão tudo no telhado Eu vou lá pro bar Pro bar Bebê Vai tomar nele Ah, bosta Eu ia pegar a IK Eu ia pegar Essa gostosa Ah, eu ia pegar a IK de jeito, maluco Na moral Ó, tem gente aqui em cima Deixa que eu beijar as câmeras Deixa que eu beijar as câmeras Tá no outro quarto Tá no outro quarto Atrás de você, ô, PH Vamos Aqui, ó Subindo aqui, ó Na... Eu não sei que lado é esse Eu tô na câmera do lado de fora aqui Ô, PH Aí na sua direita Aí tá porra Ah, achei A IK, na cozinha É a IK mesmo É ela que tá subindo Ou entrando, sei lá Ela tá subindo da escada? Quando ela tiver subindo Me ajuda Reforçaram aqui Aí não dá pra varar, velho O Black tá atirando em ônibus Eita periga Como assim ônibus? A IK ainda tá na cozinha Não sei, peraí Deixa eu tô aqui Tô aqui na câmera do lado de fora Mas botaram só uma aqui do lado de fora Pô, botaram uma câmera do lado da outra Porra, que coisa absurda Que desperdício de câmera Boa, Ariel É que eu fui empolgando sem querer Eu disse que tinha possibilidade Que mais naquela Olha aí, tá aqui em cima, ó O baba negro tá lá em cima Você achou ou ele te achou? E quem morreu foi você Ai, meu Deus Vai, ótimo, vai Aonde, aonde, aonde? É a Doriel Aí, aí Vai, Andresa Mete bala, Andresa Mete, aí Nossa, falei mete Vai, vai, vai Vai, vai Mitou Mitou horrores Tem que estar atirando Calma, relaxa Carrega e fica de boa Ai, tô com medo Tô com muito medo Nossa, botei na câmera da Andresa Na hora certa Não, Andresa Não, Andresa Não, Andresa Peraí Peraí Eles estão lá em cima Tem um Blackbird no telhado Blackbird tá à minha direita Não é, Pedro Henrique Tá no telhado Ele caiu aqui, eu acho Caiu? Caiu Acho que ele tá no mesmo lugar Onde morreu todo mundo Não, tá aqui no outro quartinho Aí Ooooo Nossa senhora Imagina o suíço do cara Ele me sentiu inferior por não poder jogar ranked Deu hein, por quê? Se for com a gente pode Ah, na garagem O Ariel, você acordou da primária? É É, eu juro por Deus Eu comecei a jogar faz pouco tempo Meu Deus Viciado Olha Jogo 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 Code Ah, se joga code Então eu descer por isso Tem algum computador do seu lado aí? Já conhece os mapas não, né? Tem Tá ligado alguma coisa aí? Tá te chamando de hacker Ah, os caras É, sem sacanagem Eu não gosto de hacker É sério, mano Eu assisto bastante competitivo Do Evil 6 também Babaca Olha que é o carrinho de tua mãe Filho da puta Cuidado A bosta Corri à toa Matei um Matou, olha Eu nunca consegui matar ninguém Tipo assim Eu consegui matar, mas não foi Olha, tem um avanque Lá no fundo Ai Tá onde? Ah, morri pra ela Lá no fundinho mesmo Lá no fundo Pé da vó Mas tá todo mundo vendo, será? Eu passo aí na frente da mira do Eagle Caraca, eu sou doida Cê é doida? Tô aqui pro alcantilho Aqui com Fila da puta Ai, morreu Vai, Pedro Me resgata aqui Me resgata Me resgata Ai, socorro Sem eu morrer Ô, Andresa Olha pro seu lado aqui Que eu tô morrendo, Andresa Boa Boa Eu dou cover Sou a rainha desse jogo É isso aí O que você fala Parecendo a Ivete Sangalo Sou a rainha Aqui, poça Tá difícil acertar esse cara, hein Aonde, Pedro Henrique? Aqui, ó Não tô vendo Lá em cima? Não, embaixo Nega Aqui, ó Tá no canto Tá no canto, Andresa Aí, ó Viu? A vaca Ele acabou de passar na frente Sua Tem termite, não Não, desculpa, gente Morrei Desculpa Falhei no projeto Libertadores Boa, Pedro Henrique Boa Boa Fila da Ai, tá difícil hoje, hein É só gravar aqui Começa a ficar difícil a porra do jogo Vai tomar no foda Nunca mais o grau Falta só a Valkyrie Peraí, deixa eu dronar Tá lá atrás, ó Calma aí Calma aí Deixa eu marcar Ai, dá Vou chegar aqui com o carro Ela tá lá atrás Ela tá lá atrás Só que eu morri também Nossa, mas quase meteu a cara Ela tá atrás disso ali Atrás do que negócio ali É, atrás daquela grade ali mesmo Isso, isso, isso aí Isso, ela tá aí atrás Olha o moleque Vai moleque Nossa, sexta Sexta Vem, vem Vem Ai, destruiu o meu drone, viada Você não tem outra não? Ah, lá, lá Ela tá no mesmo lugarzinho que ela tava antes Uou Pelo menos eu matei um E fiquei em segundo Nossa Porra, fui primeiro, caralho Olha ali mesmo, que maravilhoso, olha Tchau